O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe afirmou nesta segunda-feira que passou por exames médicos em um hospital de Tóquio pela segunda vez em oito dias, o que provocou novos boatos sobre um possível agravamento do estado de saúde do premier. A imprensa, Abe afirmou que está cuidando da saúde para continuar com o trabalho duro pelo país e prometeu revelar detalhes sobre o estado de saúde em uma outra oportunidade. Antes da declaração, o canal Nippon TV afirmou que o primeiro-ministro recebeu na segunda-feira passada tratamento para uma doença que já havia sofrido antes e que a visita ao hospital não seria um simples controle médico. Uma revista japonesa informou recentemente que Abe cuspiu sangue no início de julho e parte da imprensa destacou que o chefe de governo não concedeu nenhuma entrevista coletiva importante nas últimas semanas. O premier bateu nesta segunda-feira o recorde de longevidade no cargo no Japão no mesmo mandato, com 2.799 dias consecutivos. A popularidade do primeiro-ministro caiu nos últimos meses e registrou o menor nível desde que retornou ao poder em 2012, criticado pela gestão da pandemia, que deixou 1.200 mortes no país e que tem o número de casos em ascensão desde o início de julho.